. . . Isto não atasca, isto é que é uma máquina. Reparem bem na Polaris, olhem para isto. Olhem para isto. Olhem o que é com um contor do meu Polaris faça, olha. Oh Ricardo, tem alguém? Aqui eu já tenho um quadro com areia. Expliquei ao pessoal como é que se atasca. Ah, é muito simples. É que o tempo para a frente. O tempo para abrir. . 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